Música Um crime que tem se tornado bastante comum entre os usuários de WhatsApp é a clonagem do aplicativo, em que o golpista tem acesso aos contatos do usuário e começa a pedir dinheiro em nome da vítima. Isso iniciou-se pela grande popularização dos meios digitais para a comunicação e até mesmo para a realização de compras dos mais variados produtos pela internet. Que o aplicativo do WhatsApp foi criado para facilitar a comunicação, isso todo mundo sabe. Mas ultimamente ele tem sido usado para aplicar golpes. Wagner que o diga. Eu caí no chamado golpe da OLX. O portal da OLX a gente faz anúncios de vendas e eu anunciei meu carro e recebi uma ligação e a pessoa se passava como se fosse da OLX e me pedindo, confirmando dados do meu anúncio para poder liberá-lo para divulgação. E nessa conversa toda ele foi falando toda a especificação do meu carro, tudo, porque já estava lá no anúncio e ao final eles falaram que me enviariam um código por SMS e que eu falasse o número desse código para liberar meu anúncio. E eu recebi imediatamente esse SMS e falei o código. Na verdade era um link para instalar o WhatsApp. E quando eles receberam esse código, imediatamente o WhatsApp foi desinstalado no meu telefone e foi instalado no telefone deles. Eles receberam todos os meus contatos. Os criminosos então enviaram mensagens para vários amigos dele pedindo dinheiro emprestado. E dentre todos os contatos, duas pessoas realizaram o depósito bancário. Infelizmente duas pessoas, dois colegas caíram nesse golpe. Um valor de mil reais, uma outra com valor de aproximadamente três mil reais. Não conseguiram reaver esse dinheiro até hoje, estão processando os bancos também. Eu passei cópia da ocorrência para elas, foram duas mulheres, falando que era golpe, que não era eu. Mas a grande maioria, graças a Deus, não caiu. A pena prevista para estelionato virtual é de um a cinco anos de prisão. A tipificação é a clássica do estelionato do Código Penal do artigo 171, com pena de um a cinco anos. Só que há uma modalidade nova, vamos dizer que é um estelionato virtual. Ao longo do tempo a sociedade migra, a sociedade muda, vai se alternando. O crime vem junto dessas mudanças e vai migrando também. O delegado dá algumas dicas de segurança para evitar esse tipo de golpe. No próprio aplicativo você pode acessar e fazer essa dupla segurança. Já ajuda bastante. Segundo ponto, ficar atento a esse tipo de ligações, pedindo informações. O terceiro ponto, quando você receber uma mensagem de alguém solicitando algo muito emergencial, valores, de forma muito emergencial, desconfie, tente contato de outra forma, tente ganhar um prazo. A vítima avise em outras redes sociais. Nós temos várias outras formas de comunicação. Avise, olha, o meu celular está com problema, eu estou sem comunicação no WhatsApp. Essas mensagens não são minhas. Além disso, é importante que a vítima registre um boletim de ocorrência e vá até uma delegacia para que se iniciem as investigações. Foi o que o Wagner fez. Fiz contato com o próprio WhatsApp também, imediatamente, para poder bloquear o número. Infelizmente, eles não fazem isso imediatamente. Isso é feito só 12 horas depois. E já na sequência fui para a delegacia com todas as informações que eu tinha. As pessoas também me ligaram, passando o número de conta bancária, tudo o que eles estavam fazendo. E isso tudo constou no boletim de ocorrência para fins de investigação que compete à polícia. Nós temos trabalhado de forma inteligente, rastreando os números, os IPs dos autores e tentando englobar as várias ações, tentando achar um encaixe entre as mesmas ações, a coincidência de ações para os autores. Existem grupos determinados que atuem de formas determinadas. E nós estamos, nesse sentido, fechando para que chegue em grupos determinados, não de forma pulverizada, para tentar, com uma ou duas ações, fechar o máximo de crime possível. Além do golpe pelo WhatsApp, os estelionatários passaram a utilizar outros meios virtuais para aplicar esses golpes, como por sites falsos, e-mails fraudulentos e uso de dados das redes sociais. Deve-se prestar muita atenção aos e-mails que chegam na caixa de e-mail. Não clicar em qualquer link, principalmente aqueles que indicam precisar atualizar dados de uma determinada empresa, geralmente referente a bancos, e comprar somente em sites confiáveis, pois quando o usuário efetua uma compra em um site falso, os golpistas tomam conhecimento das senhas e dados usados para adquirir algum produto. É preciso muita cautela com os dados na internet. E caso uma situação como essa aconteça, procure um advogado para poder orientar sobre quais providências poderão ser tomadas. Legenda Adriana Zanotto